Da esquina da Faria Lima com o Leopoldo, a gente está começando mais um escape na cidade. Bom dia, tudo bem com todo mundo? Aqui quem fala é o Gus Durazo e esse é o Motovog escape na cidade. Eles estão a bordo de uma Hardation, uma Dyna Superglad Custom e o nosso objetivo aqui é mostrar o dia a dia de uma Custom no trânsito de São Paulo. A gente pega alguns caminhos aí para ir trabalhar, para voltar do trabalho. Uma vez ou outra, a gente acaba filmando e mostrando para vocês aí como que se comporta uma Custom no trânsito de São Paulo. Esse trânsito dominado por motos menores, a gente mostra que a gente também consegue andar e a gente consegue desenvolver e se virar bem aqui no trânsito. Tá frio, Júlio. Obrigado. Júlio, tá frio. E a gente vai mostrando aí, vai rodando. Aproveita aí o caminho um pouco. É, agora a gente está numa... Como é que chama mesmo? Eu esqueço o nome das ruas. Hélio Pelegrino, isso. Hélio Pelegrino. Subida em direção ao Parque de Beirapuera. Aqui tem muita empresa. Ali é a Vila Olímpia, né, para lá. Tem bastante empresa. Aqui para o lado Vila Olímpia também. A gente está meio no meio da Vila Olímpia, assim. Ali tem uma loja só de máquina ali, essa F3 Cars. Aí, bicho... Aqui é tipo um mini salão de automóvel, assim. Às vezes vale a pena dar uma paradinha ali para dar umas bizoiadas. Olha lá, olha lá. As máquinas legais ali. E o trânsito está livre, livre. É gostoso para dar uma aceleradinha. Agora estamos cruzando a Santa Mara. Aqui tem que ir mais de boa, porque senão a gente salta tipo motocross. O que é? É bem zoado, o chão. Hélio Pelegrino, em direção ao Parque de Beirapuera. Me deu vontade de filmar. Ultimamente, teve uns dois dias aí que eu catei a câmera. Liguei. Não saiu nada, bicho. Não sei se é porque eu estou nervoso, cara. Vou casar dia desses aí. Nervoso não de bravo, né? Nervoso de ansioso, seria a palavra certa. Eu estou meio disperso, assim. Minha cabeça está meia... Minha cabeça está meia longe, assim. Então, no próprio trabalho, tipo... Eu estou meio disperso, tá ligado? Eu fico pensando no dia, assim, de como vai ser a igreja, como vai ser a festa, se vai dar tudo certo. Agora, na verdade, a gente não tem muito o que fazer se dá certo ou se dá errado. Não tem muito essa, porque agora já está tudo pronto. O que tinha que ser feito, já foi feito, tá ligado? E faltam dois dias, cara, para eu casar. Não sei quando vai subir esse filme, mas hoje é quinta. Eu vou casar no sábado, daqui dois dias. Então, eu não sei, né, como... É ansiedade mesmo. Aí, eu liguei a câmera duas vezes, dois dias, para tentar fazer um filme. E não saiu nada, velho. Eu acho que é isso. Eu acho que é a cabeça que está pensando no casamento, em tudo que vai acontecer. E, por conta disso, agora a gente está no meio do barril de Moema, tá? É Moema aqui, a parte dos pássaros. Então, cara, eu acho que é isso. Porra, quero dizer para todo mundo, até o que a gente fala, né? Esses motovloggers, a que a gente faz, é para vocês, porque a gente acaba passando dica, acaba conversando. Muitas pessoas gostam e tudo. Mas é também para a gente, né? Então, eu vou pegar esse filme daqui a um tempo e eu estou até pensando, porra, falando isso agora me veio na cabeça. O canal do tiozão do Kleber, o YouTube deletou ele, né? Se ele não tiver os filmes que ele já fez salvo, ele perdeu tudo. E eu não tenho meus filmes salvos, porque precisa de um HD muito grande, assim, sabe? Aí eu... Eu acabei, tipo, não... Eu acabo não salvando, tá ligado? Então, está só no YouTube. Agora me veio isso na cabeça, porque o que eu ia falar? É legal para vocês verem tudo, mas é para a gente também, tá ligado? A gente pegar e olhar esses filmes e falar, caralho, meu, essa época eu estava passando por isso, essa época aconteceu isso, sabe? Então, é legal também para a gente, assim como para vocês, para a gente também, tá ligado? E... Tá, tá piscando. E aí, isso que é bacana. Então, eu quero aproveitar para fazer um... Uma... Um depoimento aqui. Eu estou muito feliz, tá ligado? Eu com tudo isso aí. É... Meu casamento é agora sábado. Dá licença. E aí, tipo, velho, é... Eu quero deixar aqui, esse depoimento para todo mundo que, porra, é uma fase muito importante da minha vida, que eu estou muito feliz, tá ligado? Eu estou curtindo para caralho. Eu e minha esposa, a gente está fazendo... A gente está atrás desse casamento já faz um ano e meio, desde que a gente começou a pagar. Ah, porque é um investimento grande, assim, a gente sabe que vale a pena, tá ligado? Mas é um investimento grande, assim, e eu estou muito feliz com tudo que já está rolando, assim. Estou super ansioso para o que vai acontecer, ansioso pelo lado bom, assim, da coisa, tá ligado? É, esperando mesmo. E, porra, está vindo família de fora, do Brasil, de fora do estado de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, tá ligado? Minhas tias de Ubatuba, que eu não vejo há anos, não sei porquê também, eu não vejo elas há anos. Eu não fui procurar elas e elas também não vieram me procurar. E eu sou meio assim, na real, tá ligado? Eu não... Eu não gosto de ficar indo atrás também, tá ligado? Acho que se a pessoa quiser falar comigo, vem falar. Assim como eu, se eu quiser, eu vou atrás, então, eu acho que foi até... Caralho! Acho que foi até uma coisa natural da vida, sei lá. Enfim, não vem ao caso. Mas elas estão vindo também, me deixaram, me deixou muito feliz a vinda delas aí. Vamos ver, estão confirmados. E meus tios do Paraná também estão vindo aí. A prima da minha mulher, lá de Miami, está vindo também. Então, tipo, muito legal, sabe, a gente poder reunir a família fora do Natal. Porque Natal, cara, a família se reúne, mas eu acho o Natal aquela bagulho forçado, tá ligado, mano? Você tem que ir, tem a porra do amigo secreto que você tem que participar, porque senão não sei quem fica chateado. Sabe umas paradas assim? No casamento não, cara. Nosso casamento foi o seguinte, a gente convidou, quer vir, vem, não quer vir, não vem. Tá ligado? Não tem cobrança, não tem porra nenhuma. Não é que nem Natal que tem cobrança. Casamento não tem cobrança, velho. Você vem se você quiser. E aí está vindo todo mundo. A gente está super feliz. Eu estou até falando por ela agora. Desculpa. A gente está super feliz e a gente tem certeza que vai ser bacana. A gente está ansioso e eu quero relatar isso para vocês. Até foi bom eu fazer esse vídeo, porque... A moto é um tesão, cara. Olha isso, olha que sensação. Nossa, cara, que delícia, cara. Olha aí, puta, Deus queira que eu fique sempre em cima de uma moto, cara. Seja qual moto for. Até arrepia, cara. Seja qual moto for, porque essa sensação de você acelerar, esticar assim as marchas, mano, é um bagulho que não tem preço, cara. É um bagulho que é muito foda, velho. É muito bom, muito bom. É uma sensação única. Se você está começando a andar de moto agora, velho, é... Vocês vão ver o que eu estou falando. Se você já anda, você sabe muito bem o que é. É muito bom, cara, você ter essa liberdade, essa... É muito bom, cara. É muito bom. Vocês veem que é muito bom mesmo, né? É que quando você tem um negócio que você não consegue explicar, é porque o bagulho ia ser palavra, né? E... Então é isso, cara. Eu queria falar isso aí pra vocês. Muito obrigado aí por estarem assistindo o vídeo. O canal está indo super bem, graças a Deus. Vocês estão me ajudando a divulgar também, né? Porque eu não faço nada sozinho, tá ligado? Na hora que vocês dão um gostei lá no vídeo, na hora que vocês entram lá no Face, curtem a página e curtem os filmes, comentam, a galera de vocês também vê, tá ligado? E aí vira aquele negócio em cadeia, né? Porque um passa pro outro, aí o outro gosta. Então, o sucesso do canal, cara, é feito por vocês, não é feito por mim. Ah, Gus, é você porque seus vídeos são legais, não é, cara. Não é. Tá ligado? Porque tem um monte de gente que não gosta. Tenho certeza, tem um cara que entra nos meus vídeos e sempre dá... Não gostei, dá aquele dedinho pra baixo. Tenho certeza que é sempre o mesmo cara. Pode dar, velho. Pode dar, pode dar. Acho que é um cara que eu... Rani uma vez aí, ele deve procurar e fazer isso. Eu acho, né, também. Pelo... Pelo... Porque... Quer dar, não gostei, dá também. E... É o que eu falo pra vocês. Gostou? Dê um gostei, compartilhe o vídeo. Se não gostou, assiste outros vídeos. Quem sabe você gosta de outros. Se você não gostou de nenhum, não precisa se inscrever, não precisa dar gostar. Quer dar um pontinho negativo, dá também. Foda-se, tá ligado? Mas, é... O sucesso e tudo isso que tá acontecendo com o canal, é... Vocês são os responsáveis, tá? Então, eu vou lembrar disso sempre. Sempre eu vou lembrar disso aí. Muito obrigado pra todo mundo. Eu fiz esse vídeo aí... Deve subir semana que vem. E... Já vai ter passado o casamento. E aí, provavelmente, eu vou fazer outro vídeo falando do casamento pra vocês. E... E dando minhas impressões. Mas é legal, tá vendo? Eu tô gravando isso antes. Esse é o legal do filme. E aí, depois a gente vê. Eu filmo de novo. E a gente vai falar do depois. Tá bom? Eu vou, então. Então, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Escape na Cidade. Filme de depoimento. Eu tô emocionado. Eu tô com a voz embargada. Porque eu tô muito feliz mesmo aí com isso aí, tá bom? Fiquem com Deus, todo mundo. É... Um abraço pra todo mundo. Um salve aí pra... Pra todo mundo que tá aí. E... Esse foi mais um Escape na Cidade. Um abraço pra todo mundo. E vamos dar uma esticada. Fui! Bateu. Fui!